Olá a todos vocês que me seguem, mas no fundo o Funk está consertando, vocês estão acompanhando aí no último vídeo, mas aqui eu vi uma coisa tão grosseira que eu tive que fazer o vídeo de novo. Pode ver aqui que alguém que mexeu nesse fogão, além de prender o fio aqui, esse fio azul que vai para a usina, ele também prendeu o fio marrom. Tá vendo que o fio marrom aqui vai lá para a resistência, olha aqui, o fio está esmagado aqui embaixo e o fio marrom esmagado aqui embaixo, tá os dois fazendo contato com a chapa. E aqui o cara ligou o fio terra, o cara ligou o fio terra, velho, incrível, ligou o fio terra na tomada e deixou o fio marrom aqui que era para a energia, isolado. E o que eu estou analisando aqui é o seguinte, ele só conseguiu fazer, ainda conseguiu usar, segundo o cliente, levando muito choque para levar nesse fogão, conseguiu usar porque eu acho que está fazendo contato com... O que está fazendo contato para funcionar é justamente ligação ligada na chapa do fogão, por aí que está passando a parte, passando energia para o fogão e para fazer ele funcionar, é uma coisa assim... Nunca tinha visto, um erro tão grosseiro desse jeito. Cuidado com quem vocês chamam para arrumar seu fogão, pode ser perigoso, fogão, geladeira, qualquer outro aparelho. É melhor que todos vocês pesquisem alguém, peçam referências de alguém para consertar seus aparelhos, é a forma mais segura. Qualquer tipo de conselho, seja carro, fogão, geladeira, máquina, máquina, funcionário, qualquer coisa, carro, telhado, qualquer coisa. Procure alguém que seja indicado. Obrigado por seguir meu canal, tchau. 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 Tchau.